Quero ler, todavia, em Jeremias, no capítulo 17, que diz o seguinte O pecado do meu povo está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do coração e nas pontas dos seus altares de culto, dos seus púlpitos. Seus filhos se lembram desses púlpitos marcados, dos seus postes ídolos, dos seus valores e importâncias, dos seus deuses de fato. Sim, seus filhos discerniram que Deus não era o seu Deus. Seus filhos discerniram quem são seus deuses de fato. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus lugares de culto, o teu ministério, eu entregarei por causa do teu pecado. Em todos os termos do teu poder que tu tentas preservar, eu desconstruirei esse teu campo, esse teu tesouro tão amado. Assim por ti mesmo, por causa de ti mesmo, tu te privarás da tua herança que eu originalmente te dei. Porque tu a trocaste pelos teus desejos imediatos. E far-te-ei servir aos teus inimigos na terra que tu não conheces, no lugar de opressão que tu nunca percebestes que poderia existir para ti. Porque o fogo que acendestes da minha ira arderá para sempre, te queimando de dentro para fora. Ele é feito pelo teu pecado e pela tua culpa. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem. Maldito homem que faz da carne imortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito homem que coloca a sua confiança no que ele mesmo pode realizar, no que o seu braço pode fazer, no que a sua inteligência pode conseguir, no que a sua esperteza pode produzir, no que o seu poder, no que a sua manipulação, na sua ciência, seus marketing, suas seduções, seu braço mortal, possa fazer, confia tanto nisso que se torna alienado de Deus. Alienado de Deus. Não que deixe de mencionar o nome de Deus. Ele só não tem mais nenhuma relação de dependência em Deus. No máximo lhe sobrou um eventual medo esporádico, fruto de religiões e de concepções antigas. Mas no seu coração não há nenhum amor que expresse o reconhecimento de Deus dentro dele. Esta é a verdade. O coração se apartou do Senhor. Será, portanto, como um arbusto solitário no deserto. Assim ficará sua alma. Ouça em nome de Jesus. Porque assim fez, assim se tornará a sua alma. Como um arbusto solitário no deserto. Seu interior será um deserto. A única vida existente é um arbusto espinhoso. E não verá quando vier o bem. O bem passará, passará, e você não terá olhos para ver. Essa será a sua desgraça. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto. Perderá a vida na terra salgada e inabitável do mar morto da sua interioridade. Porque você confiou no poder da sua construção, da sua soberba, que se transformou na sua maldade. Bendito, no entanto, o homem que confia no Senhor. é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor da vida, nem as intempéries. É como uma casa construída na rocha, é essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que lança raízes no profundo da terra, e assim, mesmo no ano, no tempo da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia! Mas saiba, enganoso é o nosso coração. Se deixar guiar pelo coração, pelo capricho, pelo desejo, pela voz, pela condução do coração, e não da consciência, é a maior desgraça que você pode fazer a você mesmo, ainda que você faça em nome da poesia, ou da sinceridade, ou da subjetividade, não importa. Há um limite para que o meu coração seja ouvido. Eu devo ouvir meu coração até contra a razão, quando a minha razão trabalha pela autopreservação conservação de alguma coisa que bota em risco um sentido maior da vida. Aí, nessa hora, eu tenho que ouvir meu coração e pegar a minha matemática e dar descarga nela e correr para o abraço de salvador, de salvação, de coletor de carentes e aflitos, ainda que eu tenha prejuízos. Não sendo assim, meu coração tem que estar em estado de auscultação permanente por mim mesmo, porque ele é enganoso. É mais enganoso do que todas as coisas, é o auto-engano da gente. São as mentiras que a gente conta para nós mesmos e nas quais vivemos e pelas quais existimos. Sim, nosso coração é desesperadamente corrupto. Meu Deus, como meu coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu mesmo não o conheço. Eu mesmo não o conheço. Por isso é que eu digo sonda, meu Deus. e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos e pelo caminho eterno. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações reais e verdadeiras. Saiba disso para sempre. Saiba disso para sempre. Em nome de Jesus. por favor, Senhor, que a Tua palavra, pura e simples, tenha nos deixado completamente esmiuçados, rasgados, ou pulverizados, ou desconstruídos para a vida. Chocados para a salvação. é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.